Tá pensando em comprar ou montar um PC Gamer muito foda? Blue Sky, primeiro link na descrição. Canta aí, vai, 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 vai. Você precisa de alguém que se dê segurança. Ô, louco. Dança, 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 dança. O moleque é artista, filho. De novo, você precisa de alguém. Fala aí, galera. Beleza? Eu tô lendo aqui com mais um vídeo do canal, trazendo pra vocês hoje aí mais uma ranqueada. Eu tô jogando aí com o Pretinho do CF. Manda um salve aí, Pretinho. Já peguei. Salve aí, galerinha. Como é que vocês estão? Estou aqui hoje com o Lennon Ventura. Nós estamos gravando ranqueada. Os caras já estão ali. Fala com você. É isso aí, Lennon. Já peguei dois aqui. Já peguei dois. Vou deixar os caras no papo aí. Vamos matando. Vamos aproveitar. Detraia o time dele e a gente vai em vez de zero. Vai dar certo. Vai dar certo. Cadê tu? Tá comigo aqui? Tu já... Ah, tá ali, né? Olha eu aqui, ó. Tudo bem com você, amigo? Bora, bora, bora. Bora pro foco. Bora pro foco. O Vessandro, a gente vai ser... Cadê? Tem. Tem a, tem a. Eu vou marcar aqui a porta. Concentração total. Porra, a C4 tá lá. Eu vou invadir. Papaião! Ai, cadê o cara? Ele deve tá aqui, ó. Ele deve tá aqui, ó. É. Acertei. Descendo as escadas. Ó, moleque pegou. Olha. Eu vou implantar, hein? Vai lá, vai lá. Cover, cover. Vamos lá, vamos lá. É, ele tem cover. Fica marcando o corredor aí, que eu vou marcar o meio lá. Roger, Eric. Vem, vem, vem. Tem aí? Aqui não. Aqui você deixa que eu sou guardião da escada. Acho que nóis. Tô marcando o meio. Aqui, peguei. Eita! Salve aí pra galera que tá na sala aí, que já tá pedindo um salve. Vamos que vamos. Eita, mirada. Olha o cara. Pedindo aí, salve boladinho. Ah, é. Você tá no meu time, Galena. Nossa, eu acho que eu tô jogando contra você. Eita, porra, o cara rushou aí, ó. Rushou o corredor. Deixa eu vir. Deixa eu vir. Cadê? Cadê você? Eu tô mirado mesmo. Os caras tão dizendo que eu tô mirado. Ih, já foi mirado. Já foi mirado. Tô de alto. O cara relogou. Relogou ou correu? Ô, louco, meu. Só por Deus. Deixa eu vir. Boa, boa. O moleque pegou aqui e salvou a minha pele agora. Web, Pedro. Nossa, meu Deus. Tá. Ah, tu já foi, né? Já foi pro saco, já foi? Eu já. Tava no meio ali o carinha só. Os caras tão na C4. Tão na C4. Eita, porra. Boa. Boa, meu negócio. Eita. Eita. Boa, meu negócio. Eita. Boa, meu negócio. Mirei e morri. Puta que pariu. Eu vou de AK mesmo. Vou de AK. Eu não tô conseguindo botar do. Eu tô conseguindo botar do. Bora lá, então. Pode jogar sério nessa pega, porque... Tem aqui. Tem comigo aqui. Passou o corredor. Tu tá onde? Eu tô aqui no esgotão. Falando mal, tem alguma coisa aqui, velho. Tá que eles vêm pra esse esgoto? Olha os marinhos, velho. Vou pegar esse por trás. Vou pegar ele por trás. Ai. Vamos lá? Derrama pra onde? Aqui, ó. Peguei. Tem um ali, ó. Tem um lá. Opa, é nóis, hein, moleque. É nóis, molecote. Posso cantar uma musiquinha? Canta aí, vai, 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 vai. Você precisa de alguém E se dê segurança E não você dança, 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 dança Opa, é nóis, dança, dança, dança Moleque é artista, filhado. Moleque é artista, eu gostei agora aí. Moleque agora manja, hein. Tamo tocando aí em seis anos só de violão. Deu? Cadê? Ó, moleque, tá dentro do B. Ó, calma aí. Tá onde? Tá onde? Ah, tu, tá. Tá no B. Tá no B. Uai, cadê ele? Eu vou pegar ele por trás. Ele tá corredor. Vou pegar ele. Segura ele aí. Vai, 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 vai. Tô com 30 de HP, hein. Ah, o cara voltou, velho. O cara voltou. Highlight não, filho. Highlight aqui não. Ai, caralho. Highlight, moleque. Vê se Fran joga, hein. Moleque jogou pra caralho agora. Levou o time, filho. Tá quase pegando o Waze. Tá quase pegando o Waze. Eu deixei só o M4 da minha bag. Vamos lá, vamos. Eu tô... Vou puxar a AWP. Eita, moleque já puxou a 9A aqui do nosso time, moleque. GG agora o jovem. Que isso, moleque. O cara pegou a AWP. Ô, velho. Porra, esse cara é bom pra cacete. O que é esse cara, velho? Ele joga bem, joga bem. Ele tava onde? Ele tava onde? Uai, eu tava... Antes de eu virar o cara me acertou. Onde, onde, onde? Ele tá no... Ah. Tá no ar, meu filho. Nossa, morreu. Vamos ver se ele tá ali, ó. Nossa! Agora... Olha ele aqui! Ele joga bem mesmo. Moleque colou nas minhas costas. Ele joga bem, ele joga bem. E o time lá faliu, filho. Ó, só tem 3. Vamos ganhar essa porra. Vamos botar uma arma mais destacável agora, né? Cansei de usar M4. A reclamação é a Z8. Tá de brincadeira, essas M4, hein? Eu pago 140 contra uma arma. E ela tem que matar um, dois tiros. Brincadeira. Eita, caceta. Vou pegar ele lá. Moleque, agora me uniu. Foda que ele soltar aqui, ó. Cadê ele? Ele, ó. Cadê você, meu filho? Tá aqui o outro, ó. Eita, pô! O cara tava na direita. Tá na caixa aí, tá na caixa. Tá na caixa. Um esgoto e um caixa. Bora, pretinho. É teu! É teu, pretinho! Que não vai dar, pretinho! Ó, o moleque da 9 a 0 ali vai matar. 9 a 0 vai matar. Eita, pô! Errou a HE. Ponte, vai pra ponte, quer ver? Errou! O cara ali. Vai, pretinho. Outra musiquinha aí pra nós. Outra musiquinha, vai. Eu já, calma aí. Pretinho aí é um tocador mesmo, doido. Tá uma musiquinha aí pra animar? Agora, notícias do jornal. Vai, notícias do jornal, vai. Esse jornal é um oferecimento de rua aqui da BAM. Hac nessa rua não entra. Caralho! Porra, vamos ganhar, pretinho. Vamos ganhar, pretinho. Vamos ganhar, pretinho. Tá quatro. Quatro. Quatro nosso time contra o três nós estamos perdendo. Porra, aqui não vai dar um cã. Calma aí, calma aí. Vou melhorar o sistema aqui pra eu jogar melhor. Calma aí. Pronto. Agora vai dar mais. Eita porra, o cara jogou o flechão na minha cara agora. Cadê você, Helena? Vamos juntos pra isso. Eu tô meio. Eu vou marcar o seu. Eita porra, o cara vai ruxar aqui pra mim? Ai, que bala, moleque. Caralho! O cara ruxou e tomou só um cingão, filho. Cadê o Lino? Eu tô meio, eu tô meio. No esgoto não tem ninguém, cara. Eu não sei nem se dá pra fazer essa... Eita porra, que HF foi essa que eu fiz, cara? Nossa, eu tô enxergando nada aqui, velho. Vou ir pro lado da escada. Vamos entrar o A, vamos entrar o A. Ai, não, B, B, B. O time tá pedindo B, então bora B, bora B. Ah, calma aí, eu vou voltar então. Vai, vai, passa pra lá que eu vou ficar segurando aqui o meio. Pode ir. Olha o cara nas costas. Nas minhas costas, velho. Ele deu a volta. Eita, deu ruim. Olha o carinha ali. B, 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 time, B, time. Ai, esse cara vai ruxar e vai me pegar ali. Esse boladinho tá boladinho. Ai, costas. Nossa, conseguiu pegar ainda. Só tá faltando o cara lá que joga bem pra caralho, o 7 não sei o que. Boa moleque, ele joga bem pra caralho, tá carregando lá, ele tá carregando, apela pra matar, o cara tá puto, ruim beta do caralho, mas os caras pegaram o 9A abaixo do time dele, não sei. Tem um cara do time dele, o 9A também. É, toma, vem rushar aqui. Vem rushar aqui, rapaz. Ixi, ele saiu, ó, ficou puto. Esse boladinho, ele pegou o meu... O cara relogou, tá valendo, moleque. Então é isso aí, galera. É isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, é nóis, tamo junto. O time de lá miou, não aguentou a pressão não do pretinho, hein. Manda um salve aí, pretinho. Então é isso aí, galera. O Lenão vai deixar aí meu canal, entra lá, dá uma passada lá, dá uma força aí que tamo junto. Pra fortalecer sempre. E Lenão, boa sorte pra vencer, tudo de bom. E rumo a 200k aí, véi. É isso aí, isso aí. O link dele vai tá na descrição, não esquece de deixar o seu like aí. Comenta aí o que é que você achou dessa partida, acho que foi bem da hora. E passa lá no canal do pretinho e bota lá, assiste um vídeo lá e deixa lá a hashtag VimPeloLenon, pra galera saber aí que foi o caso do canal que a galera conheceu. Não esquece de se inscrever no canal do cara também. É nóis, tamo junto, valeu. Fui! Tchau, 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 tchau.